Estamos no ar com mais um Pode Proziar. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. A gente vai falar sobre entrega legal. Sabe aquelas crianças que muitas vezes são abandonadas pelas mães, né? Enfim, por alguma pessoa. E aí existe uma maneira de fazer isso de uma forma legal. Quem vai falar sobre tudo isso pra gente é a juíza Maria Socorro Afonso Silva. Souza Afonso Silva, que está aqui conosco. Ela é titular do Juizado da Infância e Juventude. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Sim, Manoel. Bom dia. É um prazer estar aqui. E agradecemos a oportunidade que temos hoje de trazermos a visibilidade de um programa tão importante como esse. Que é o programa da entrega legal pra adoção. Isso. A gente está até aqui com alguns... Depois eu vou mostrar pra vocês mais detalhes. Estamos com a cartilha, né? Uns panfletinhos que fala justamente sobre esse programa, que é do Tribunal de Justiça. Ele foi criado justamente pra orientar essas mães, né? Que se por algum motivo não querem, por exemplo, continuar com uma gestação e querem entregar os filhos. É isso, doutora? É isso. Desde a mudança, né? As alterações que tiveram nas disposições do Estatuto da Criança e Adolescente, foi dado direito à mãe ou à gestante manifestar um interesse em entregar seu filho pra adoção. E agora, recentemente, aliás, não tão recente, a Lei nº 13.509, que é de 2017, ela veio e colocou de forma muito expressa e significativa que a gestante ou a mãe que quiser entregar seu filho a adoção, ela deve buscar o juizado da infância, porque essa entrega, é bom que fique bem claro, ela não pode ser feita pra pessoa da escolha daquela gestante ou daquela mulher, mas sim, ela deve ser entregue, aquela criança, somente ao juizado da infância-juventude. Por quê? Porque ali, onde nós temos um cadastro, que se chama Sistema Nacional de Adoção, onde constam cerca de 36 mil pretendentes cadastrados, estão aguardando essa oportunidade de serem chamados pra receber seu filho. Gente, e é muito importante a doutora falar sobre isso, porque assim, muitas vezes a pessoa vai pensar assim, ah, não, esse é legal eu entregar, eu não posso é abandonar, é legal eu entregar, vou entregar pra um vizinho, vou entregar pra um parente, uma pessoa que queira, não é bem assim. Existe todo um critério, né, doutora, pra estar nesse cadastro, por exemplo, esses pretendentes têm que provar que são pessoas que têm condição de dar uma estrutura familiar pra essa criança, uma estrutura psicológica, de dar amor. Então, é importante que essas mães saibam que a entrega tem que ser para o juizado. Sim, sim. A lei, ela estabelece apenas três exceções para que se adote uma criança sem o pretendente, o adotante, né, esteja cadastrado no Sistema Nacional de Adoção. É quando é uma adoção unilateral, que é aquele caso, eu me caso, já tenho um filho, e meu esposo quer adotar o meu filho, ou vice-versa, né, a esposa quer adotar o filho do marido, ou quando for parentes e tiverem vínculos de afinidade e afetividade, um primo, um antiavó, que é muito comum, enfim, só não pode adotar ascendentes, né, avô, bisavô e irmãos. A lei não permite a adoção. E a terceira hipótese é quando a criança já está a longa data, mais de três, quatro, cinco anos, com aquela pessoa e ela tem uma guarda legal que foi concedida pelo juiz e demonstrado o vínculo de afinidade e afetividade, ela pode requerer a adoção. Entendi. Agora, doutora, é muito importante a gente alertar para os pais, né, para as mães, enfim, que essa entrega legal, ela tem um limite de idade da criança também, né? Não adianta, por exemplo, eu também nem consigo imaginar, isso nem me passa pela cabeça, você cria um filho por cinco anos, por exemplo, e depois fala, ah, eu já não quero mais. Não é assim, tem um limite, né? Tem um limite. E você me fez lembrar um fato, né, cerca de uns sete anos atrás, eu descendo, né, eu trabalhava num ato infracional, porque lá no Juizado nós somos duas varas. Tem o juiz que cuida dos atos infracionais, que são aquelas condutas cometidas, tidas como criminosas por adolescentes, e eu estou na vara civil, que cuida de abusos sexuais, maus-tratos, abandonos, adoção. E eu descendo, né, e li, tinha uma mãe com quatro criancinhas, uma fileirinha, o mais velho deveria ter por volta de uns cinco, seis aninhos, e ela, quem é a juíza que está aqui? Porque eu quero entregar meus filhos, tudo, eu não quero mais, não. Não dou conta de cuidar, quero entregar tudo para a adoção. Aí eu olhei assim, poxa, não é assim. A entrega para a adoção, ela só pode ser feita com a criança até um ano de idade, né, e ela, esta lei, ela veio alterar o estatuto no sentido o quê? Primeiro de proteger aquele recém-nascido, proteger aquele bebê, para que aquela mãe que está em desespero, ou não tem condições materiais, emocionais, ou, enfim, ela não tem como cuidar da sua criança, ela tenha um lugar seguro que ela pode, que ela possa entregá-lo, que é o juizado. Por quê? Porque ali nós temos um cadastro, nós vamos procurar pessoas que estão naquele cadastro, pretendentes, que passaram por um crivo de avaliação, enfim, e estão aptos para adotar. E aí por quê, né, gente? Como a doutora disse, existe essa lei, né, que ampara, e por que essa questão de ir até um ano, por exemplo? Porque é quando a mãe pode estar passando por uma depressão pós-parto, é quando a mãe, às vezes, não tem nenhum filho e descobre que não tem condição de cuidar desse filho. Eu vou até mostrar o panfleto aqui, vou pedir licença, para mostrar na câmera dois. Deixa eu ver aqui, vou ajustar ele aqui, se estiver dando reflexo. Aqui dá, ó. E aí aqui mostra a diferença, por exemplo, entre entregar e abandonar, né? Existe uma diferença muito grande, né, doutora? Inclusive esse programa, ele é justamente para a gente evitar aqueles casos que a gente mostra muito aqui no jornalismo, de bebê que é abandonado dentro da caixa, no meio da rua, e acaba muitas vezes perdendo a vida, porque é abandonado por aquela mãe, que às vezes a família nem sabe que ela está grávida, né? Aqui, ó, esse aqui é um lado do panfleto. Eu vou virar, tá, gente? Vou pedir licença. Doutora, se a senhora puder, inclusive, falar para a gente, a intenção é essa, né? Porque chegam muitos casos, assim, né? De bebês que são abandonados e perdem a vida por causa disso, né? Sim, sim. Então, o objetivo desse programa é orientar os profissionais, né, da área de saúde, principalmente, as maternidades, os cães, os UPAs, que em geral são procurados, né, pela mãe, para que eles acolham essa mãe que manifeste esse desejo de entregar seu filho, para que ela não entregue de qualquer forma, ou não venha praticar num ato de desespero, como nós temos visto aí pela mídia, é praticar um feminicídio, não, me desculpa, um infanticídio, ou praticar mesmo um aborto, ou praticar um abandono, que na verdade é crime. Então, entregar o filho para a adoção, regularmente, para o juizado da infância e juventude, não é crime. No entanto, abandonar o filho, ainda que esteja, como recentemente, né, parece que era bairro Primavera, uma mãe deixou numa caixinha, todo agasalhadinho, com roupinhas e tudo, mas, lamentavelmente, debaixo de uma calha, teve uma noite chuvosa, e o bebê recém-nascido morreu afogado, isso é crime. Então, abandonar é crime. Entregar, né, regularmente, a lei lhe assegura esse direito. Agora, doutora, é muito importante, porque às vezes as pessoas olham isso e falam, ah, mas então o Poder Judiciário está incentivando as mães a fazerem isso? Não, gente, pelo amor de Deus, né, cada um interpreta a maneira que quer, né, doutora? Mas, assim, o importante, que eu estava conversando com ela aqui antes da gente começar essa entrevista, e o mais bacana é o seguinte, é feito um trabalho com essa mãe, que vai para entregar o filho, ela não é julgada, tá, gente? Ah, a gente vai te julgar aqui, não tem nada disso. Ninguém está ali para apontar nada contra essa mulher. Mas é feito um trabalho de uma maneira de tentar mostrar que ela é capaz de cuidar do filho. E muitas vezes ela percebe que é, né, doutora? Graças a Deus. Sim, sim, sim. Como eu estava dizendo, o programa, ele foi criado em plena pandemia, em julho de 2020, e até hoje nós tivemos a procura de 61 mulheres que nos procuraram, algumas ainda gestantes, manifestando esse desejo de entregar o filho para a adoção. Dentre essas mulheres, nós temos vítimas de violência sexual, nós temos estudantes que vêm de outros estados, temos mulheres que se separam do marido, ficam grávidas, e naquele desespero de não ter como cuidar daquela criança. E temos também casais até, ou em geral é a mãe, que não tem o desejo de exercer a maternagem, que é diferente da maternidade. Enquanto a maternidade, você ficar grávida, a luz, né, a maternagem é o exercício deste cuidado que você exerce com o seu filho. Muitas mães não querem. Nós tivemos uma jovem, né, e ela quando nos passou pelo crivo, foi acolhida pela nossa equipe técnica, quando ela chegou na sala, na presença do juiz, do promotor, do defensor, nós explicamos para ela as consequências da entrega, que é irrevogável o passar dos 10 dias, ela tem 10 dias para arrepender. Então, no 11º, ela não procurou, nós já chamamos aquele pretendente na ordem cronológica, e ele fica ultra feliz, evidente, e entregamos já o bebê. Essa adoção é rápida, sai em 40, 60 dias. Então, quando nós perguntamos no caso dessa jovem, ela falou, não. Quando eu iniciei meu relacionamento, eu já disse, eu não quero ter filhos. Eu não tenho dom, eu não tenho esse desejo, mas, no entanto, eu jamais pensei em fazer um aborto. Então, nós temos que respeitar esta mãe, acolher essa mãe, e também não julgá-la, como você falou muito bem. Porque a lei lhe garante, inclusive, sigilo. Então, quando esta mãe chega e 100% nos pede o sigilo, o que acontece? Nós não vamos procurar a família extensa, pai, avós, tios, não vamos procurar o pai da criança, em geral. Quando nos pede o sigilo, é porque realmente ela quer fazer uma entrega de forma discreta, de uma forma segura, e não quer que tenha nenhum alarde, nem no seu seio de convivência familiar, nem social. Doutora, e aí, hoje em dia, a senhora tinha falado que no Cadastro Nacional de Adoção, são mais de 35 mil pretendentes? É, cerca de 36 mil pretendentes. E quantas crianças? Olha, nós temos um cadastro que tem um fluxo muito variável. Porque hoje nós temos 35 mil, daqui a um mês nós podemos mais ter 600, 800, porque é um cadastro nacional. Hoje nós temos cerca de 36 mil pretendentes cadastrados, aguardando serem chamados para adoção. Então, em contrapartida, nós temos um cadastro de crianças e adolescentes aptos para serem dotados, cerca de 4 mil, 3 mil, 800 e pouco, 4 mil. Então, você vê que a conta não bate. O que acontece? O que acontece? Primeiro, não é tão comum assim se entregar uma criança. Não é tão comum assim também destituir um pai e uma mãe do poder familiar para que aquela criança fique liberada para ser registrada, cadastrada no Sistema Nacional de Adoção. Porque nem todas são entregues. Algumas somos nós, dos juizados de todo o país, que buscamos resguardar os direitos de dignidade, de desenvolvimento daquela criança e destituímos os pais ou suspendemos eles do poder familiar. Essas crianças, elas estão todas em abrigos, né? Sim, elas estão nas entidades de acolhimento e o que acontece? Essa conta não bate e não se esgotam todas as adoções porque o perfil maior desejado são recém-nascidos e crianças até 3 anos. E o que acontece? A maioria desse número, né? De cerca de 4 mil crianças e adolescentes, já o diz. Maiores. São maiores de 6 anos, de 8 anos, um número grande de adolescentes, né? E não é o perfil mais desejado. E o que acontece quando esse adolescente atinge a maioridade? Olha, é assim muito preocupante. Por quê? Porque o ECA, ele busca, ele busca não, aliás, o ECA, ele se destina para a proteção integral e, enfim, todas aquelas disciplinas até os 18 anos. Quando ele completa os 18 anos, ele não é mais considerado adolescente, ele é considerado jovem. E quando ele está prestes a completar 18 anos e não se vislumbra a possibilidade dele ser adotado, a entidade de acolhimento já começa a trabalhar com a busca da autonomia. Então, ele já faz curso profissionalizante, ele já vai sendo preparado, ele se busca, né? Já colocá-lo no mercado de trabalho, primeiro como menor aprendiz, cursos profissionalizantes. E, em geral, as entidades de acolhimento ainda o acolhem por algum tempo até ele conseguir esta real... É, porque se torna a família dele, né? Justamente. Doutora, agora sim, a semana, gente, de entrega, de conscientização da entrega legal da adoção, ela encerra dia 27 agora, inclusive vai ter um evento, né? Sim. Mas a entrega, ela continua sendo legal. E aí, a pessoa que, porventura, esteja nos assistindo, queira entregar ou saiba de alguém que queira entregar ou saiba de alguma situação assim, pode entrar em contato. É nesse telefone que está aqui? Sim, é nesse telefone. 3216-254, é isso? E o que nós gostaríamos de deixar aqui como recado é o seguinte, primeiro, aos profissionais, seja da área de educação, de saúde, das maternidades, dos cais, quando houver na sua presença, né? Ou souber de uma gestante ou de uma mãe, não a julgue, não a constranja e nem prometa a ela aquilo que você não vai poder dar de forma contínua para que ela fique com a criança. Encaminhe ela para o juizado da infância e juventude, sem julgamento, sem constrangimento, que lá nós temos uma equipe preparada para acolher essa mãe e ouvi-la e orientá-la, até que ela tenha firmeza nessa sua decisão. E queremos também deixar aqui um recado para a mãe, né? Para essa gestante, para essa mulher, se ela tem, está passando por dificuldades ou realmente ela não tem desejo de exercer a maternagem, Enfim, não sabemos qual é a real questão que está levando ela a não ter aquele desejo, que ela não se desespere, não pratique um infanticídio, não entregue o seu bebê para terceiras pessoas, que você, na verdade, está fazendo uma entrega irregular que pode ser tida até como criminosa. Então, procure o juizado, lá nós temos um acolhimento humanizado, com todo carinho, com todo respeito, sem constrangimento. Nós vamos ouvi-la, até que você possa, mãe, decidir realmente se é este o seu desejo de entregar o seu filho para adoção. E ao entregar, você pode ter certeza que ele será colocado, este filho ou esta filha, em um lar que passou por um crivo, né? É bastante criterioso pelo juizado, fomos até o local, examinamos todas as condições morais, materiais, emocionais, mentais daquele pretendente. E vai garantir o melhor lar para essa criança. Em geral, eles já possuem até um quarto preparado para receber o bebê. Então, é muito emocionante. E nós temos mães que, inclusive, deixam bilhetes, deixam uma cartinha para o seu filho. Por quê? Porque a lei assegura que, quando ele tiver 18 anos, ele tem o direito de buscar a sua origem biológica. E, muitas vezes, naquele processo, vai estar ali, em segredo de justiça, para ele vai ser aberto, aquela carta que a mãe deixou. Não cabe a ele escolher ou não. E nós temos cartas lindas, tocantes, emocionantes. Porque aquela mãe que entrega, ela não é, como se fala, um monstro, é uma pessoa desalmada. Ela só não conseguia, não tinha condições, né? Ela tem uma razão. Que bacana, doutora. Muito obrigada. Eu vou colocar depois essa cartilha aqui para as pessoas. A gente vai colocar no Instagram da Record Goiás também, para as pessoas saberem um pouquinho mais. O telefone a gente vai colocar aqui na tela. Doutora Maria Socorro Souza Afonso Silva, muito obrigada pela participação aqui e pela entrevista conosco. Muito obrigada pela oportunidade e queremos agradecer e dizer que nos procurem. No link, nos procurem fisicamente, nos juizados. Estamos, assim, à disposição. Muito obrigada. Este foi mais um Pode Frosear. Obrigada.